Na agricultura do antigo Israel bíblico, havia duas classificações de chuvas, as temporãs e as seródias. A chuva temporã caía durante o outono no tempo de semear a terra. Já a chuva seródia caía nas primeiras semanas da primavera, pouco antes da colheita. Isso fazia com que a plantação amadurecesse para a colheita. Espiritualmente, é feita uma comparação dessas chuvas ao derramamento do Espírito Santo de uma forma intensa. A temporã representa a capacitação dos apóstolos no Pentecostes. Já a chuva seródia é um derramamento especial do Espírito Santo com manifestação nos últimos tempos desse mundo em preparo à segunda vinda de Cristo. É possível hoje já se ver algumas evidências desse derramamento. A chuva seródia acontece individualmente e deve ser motivo de oração fervorosa de quem deseja receber. Exige uma entrega espiritual total a Deus, o que envolve amor e renúncia. Essa manifestação profunda do Espírito Santo nos últimos dias está relacionada ao chamado autoclamor. É o ambiente da última mensagem de advertência de Deus expressa em Apocalipse 14, 18, onde ficará nítido que um falso sistema religioso será derrotado por Deus e seus fiéis. Muitos tementes a Deus, que hoje de maneira desavisada convivem e crêem nesse sistema falso religioso, são chamados a se unir ao movimento obediente ao Senhor. Deus prevalecerá e os que o seguirem saberão se posicionar ao seu lado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto